Música Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu estou aqui pra vocês mais uma gameplay de as vencedoras Então se você está animado já dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal pra me ajudar a chegar a 2 mil inscritos Gente, estamos quase 1.800, então compartilha pros seus amigos, compartilha pros seus colegas Quando a gente chegar a 2 mil inscritos eu vou mostrar como meu grafo, faço miniatura e tudo mais E me sigam nas redes sociais que vão estar aqui embaixo na descrição, principalmente no Snapchat Vocês já sabem o resto Gente, sumi de novo, né? Mas é porque essa semana realmente não deu tempo e eu sei que vocês entendem E eu sempre estou falando o motivo dos meus sumidos, dessas coisas lá no Snapchat Nossa, se você não me segue ainda, corre e me segue Então, vai estar aqui embaixo na descrição o link Então, gente, agora eu voltei Meu notebook ainda não chegou, ele deve chegar essa semana Eu vi no e-mail que já está pronto pra entrega Então deve chegar essa semana Então, por enquanto a gente vai jogar ainda com esse Mas, gente, junto com você, galera, já está chegando Yay! Enfim, eu decorei a parte de trás da casa dela E eu vou mostrar pra vocês agora Ó, não mudei nada dentro da casa Lá em cima que eu falei que eu ia mudar Aqui nessa parte aqui de cima Olha, gente Que vocês falaram que estava vazio Opa, opa, pessoa assim Não tem como fazer a nação Pra virar o mouse Vocês percebem Vocês gostaram muito da Juliana Detetive, então ela vai ser detetive E a Renata não ser ainda Mas aqui eu vou fazer alguma coisa ainda, tá? Aqui não deu tempo mesmo Não fiz nada aqui ainda de diferente O telhado eu pintei de preto Nada mais Aqui dentro da casa Vocês falaram que eu tinha esquecido de mostrar esse quarto aqui Que eu dei umas mudanças em óbvio Eu mudei a cama E... Aqui o... A cômoda E é verdade, gente Eu não tinha mostrado Esse quarto aqui vai ser pra quando Ela convidar os brothers Elas convidarem os brothers Pra vir aqui na casa E eles podem dormir nesse quarto É tipo um quarto de hóspedes, sabe? Então aqui, ó Vocês podem ver aqui que tem um quarto de hóspedes O que mais? Mais nada, eu acho Agora eu vou mostrar o quintal pra vocês Aqui... Nessa parte aqui da casa No início Eu ainda não fiz nada Mas eu vou fazer, tá? Vocês podem deixar Eu só fiz o quintal É que realmente não deu tempo, gente Então, ó Descendo aqui na cozinha Você dá de cara com isso Que sim, elas vão ter plantação Eu quero que elas tenham uma plantação Porque a gente nunca teve plantação aqui no The Sims, né? E parece ser muito legal E me perdoem se Já é um pouco escuro a câmera Porque eu tô gravando de dia Acordei agora Então, é mentira Me perdoem Esse vídeo ainda sai hoje Então aqui eu fiz uma hortinha pra elas, ó Deixa eu ver o mouse aqui Então, aqui eu fiz uma hortinha pra elas E subindo aqui Olhem só, gente Eu fiz um deck Ó, você tem essa mesa Tem esse churrasqueiro Tem esse bar lindo Aqui tem essa banheira Essa hidro Tem... Essas coisas aqui pra sentar Conversar Tem essa piscina linda Esse som Esses banquinhos aqui Então, essa ficou a parte de dentro Eu gost... De fora Eu gostei muito Ainda falta decorar um pouquinho pro Natal Eu vou decorar, tá? Mas... Saiu uma atualização nova Então eu vou esperar Pra decorar mais pro Natal ainda Eu quero baixar objetos natalinhos Pra botar fora da casa Então me aguardem Essa casa ainda vai ficar bem decorada pro Natal Então é isso E no andar de baixo Porque se você vir pra cá Você desce pro... 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 Como é que é o nome mesmo? É porão? Eu acho que é, né? Você desce pro porão E no porão, gente Eu arrumei Olhem que coisa linda Não, olhem que coisa linda Você desce E tem vários, vários jardins internos Eu amei Então, ó Deixa eu tirar as paredes aqui Várias jardins internos Quando você desce Daí a academia Eu não mudei nada Vocês já tinham visto No último episódio Aqui Eu só pintei as paredes E mudei o chão Ó A hidro continua aqui com a TV Não fiz nada demais Aqui tem o banheiro masculino Ó Que eu fiz esses tons de azul E preto Ó Gostei muito Essa parte aqui é pra relaxar E eu acrescentei Como eu disse pra vocês A sauna Aqui é o banheiro feminino Rosa e branco Ó E gente Eu acho que é isso De mais É isso Então, ó A casa ficou assim Tô falando muito ó Nesses vídeos, né Vocês já devem estar gritados de mim Mas eu espero que vocês tenham gostado Aqui do quintal da casa No próximo episódio A gente vai começar A jogar com elas A gente vai jogar com elas A gente vai lá visitar os brothers A gente vai fazer um casamento Da Juliana e do Vitor Eu vou fazer o Brandon Então vocês acalmem Que no próximo episódio A gente vai fazer isso, tá? Esse vídeo ia ser um pouquinho mais curto Porque, adivinha E eu também tenho que sair hoje Mas No decorrer da semana Eu vou fazendo vídeos longos, tá? Eu prometo pra vocês Me perdoem pelo meu sumiço, gente Eu não queria sumir mesmo Mas acontece, né? Às vezes E eu espero que vocês tenham gostado Da casa Eu já vou encerrar Esse episódio por aqui Eu sei que ele ficou bem curtinho Mas no próximo episódio Na próxima segunda A gente vai começar a jogar Pra valer Com a Juliana Com a Renata Com o Brandon Com o Vitor Então, gente Na próxima segunda Vocês aguardem Amanhã a gente vai ter um episódio De... Acho que amanhã O que é amanhã mesmo? Tô aqui lembrando do calendário Amanhã é os irmãos Mas Meu notebook Eu acho que não vai ter Chego até amanhã Então amanhã Não vai ser os irmãos Vai ser algum jogo Invariado Porque eu quero fazer o casamento De todos os irmãos Com qualidade alta Como eu falei pra vocês Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Etc, etc E... Terça-feira A partir de amanhã Eu volto a mandar os beijos Então não perca o episódio de amanhã Que amanhã eu volto a mandar beijo E é isso aí, gente Eu amo vocês Muito E tchau Tchau